E a pista está liberada para o trator Xepão, da cidade de Vardinha, vem o piloto Iaco Henrique Reis, com o trator Ford 7810. E a pista está liberada para o trator Xepão, da cidade de Vardinha, e a pista está liberada para o trator Xepão, da cidade de Vardinha, e a pista está liberada para o trator Xepão, da cidade de Vardinha, com a pista de retorno agora, o trator Xepão, da cidade de Vardinha, e a pista está liberada para o trator Xepão. Esse trator tem um motor de 4,5 litros, são 4 cilindros turbo, com 95 cv de potência. O Chiba, o pessoal aí que entende dos tratores, eles vão saber que o Jundir 5078, ele é um motor de 4 cilindros, sem ser turbinado na sua versão original. Mas o regulamento da categoria agrícola permite o produto de apenas uma turbina. É isso aí, então ele tá rodando com a configuração original, é isso? Ele passou aqui pela casa. E na pista temos o trator Ted Blue, o piloto Marcelo Huberto Nins, da filha de Olambra. Trator Ford, modelo 6,610, motor 4 cilindros turbo, com 90 cv de potência. E aí E aí E aí E aí E na vista está o trator Cúria, o piloto é Vinícius Barbosa Skelpiga, da cidade de Olombra, trator Valmet 985, equipado com o torneio da BMW 229 de 4 cilindros, 3.9 litros, turbo, com 105 cv de potência. E em conta com o patrocínio de vivos, agrotores de plantas, tramac e tratores, HBA, equipamentos, agrícolas, Vale de Gros, RL, para todos os engenheiros, terra de passagem. Açaí do Brasil! Açaí do Brasil! O nome é o senhor Henriqueus Antônio Maria Skelpiga, piloto da cidade de Olombra, ele dá para a pista o seu trator Márcio Ferguson 95X. E o nome dessa máquina é em homenagem a esse motor, Perkins, de 5.8 litros, 6 cilindros, com 90 cv de potência. E ele conta com o apoio da Vigos, agrotores de plantas, tramac e tratores, R.R. Barbusos, HBA e talentos agrícolas, Mineiro, terra de plenagem e Vale de Gros. Esse é o paiê, é um dos dinossauros do Tenerife. Açaí do Brasil! Aê! Boa! Açaí do Brasil! Açaí do Brasil! E aene? Você sabe dizer quem é mais velho? Eu filmou o pão rápido! A questão, agora no segundo. Eu acho, eu acho também. E agora tem ele! O trator de quatro cilindros mais potente do Brasil! É o Trator LS Guardião! E a pista está liderada para o nosso amigo Chiquete, lá da cidade de Moshiya, hein? É um trator L.A. Tractor, governo Plus 100, é um transporte com 4 cícitos, com 2 de circuito sem 250 cavalos de potência. Música A piloto se chama Monique Nins, é aqui mesmo de Holambra. Trator Ford modelo 5600, tem 75 cavalos de potência e conta com o patrocínio de esta parte e também sítio Terra Nativa. A pista está liberada. Vamos lá, cadê a pessoa menina aí? Vamos lá com o Monique, é isso aí, vamos lá. Mote o pobre na pista, piloto Monique Nins. Solta o som, DJ. Música Com o classificador foi de 51 metros. Música Passa um palmas aí para o Monique, vamos lá, gente, vamos lá. Música 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 Música